Este vídeo é um oferecimento de Icarus Online, um jogo de MMORPG focado no mundo gigantesco aí pra você poder explorar. O jogo tem 5 classes que você pode escolher inicialmente, cara, feiticeiro, assassino, sacerdote, guardião e berserker. Classe pra tudo quanto é gosto. Você vai embarcar numa grande jornada, onde o foco é você lutar com vários monstros. Porém, esse jogo possui vários monstros que são muito épicos e você tem um diferencial que você pode domá-los, capturá-los e montar nele. Então você pode montar num bendito dragão e ficar lutando pelo céu, velho. É da hora pra caramba. Eu vou deixar o link aí na descrição do acesso aí pra você cadastrar de graça, com os servidores e tradução totalmente focado aqui para o BR. O link tá aí na descrição e é nóis. Olá, bizarros e bizarras desse Brasil. Eu sou o Red, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando das piores DLCs dos jogos aí que existem. DLCs horríveis, horrendas, que você paga, libera um dinheiro aí pra poder jogar. Entretanto, hoje vamos falar aqui das DLCs mais bizarras. As DLCs que você vai pagar uma grana ali pra ver uma bizarrice, alguma coisa muito estranha acontecer dentro de um jogo que não era ali pro padrão. Às vezes ele quebra um pouco a proposta do jogo com uma DLC totalmente diferente. Ou às vezes simplesmente adiciona conteúdos bizarros e loucos. Então vamos falar disso aqui em questão dessas DLCs que são bizarramente malucas e estranhas. Lembrando, me sigam aqui nesse sitezinho aqui maravilhoso e se inscrevam aqui no canal pra acompanhar mais conteúdos. Então vambora aí para o vídeo delicioso. Ah, e deixa aqui nos comentários se tem alguma DLC que você jogou que você achou bizarra e que eu não falei nesse vídeo, beleza? Então vambora. Vamos começar com esse joguinho maravilhoso chamado Nier Automata, que se você não jogou eu recomendo bastante. Um jogo que apresenta uma história, uma ambientação, um tema muito interessante. Esse jogo, entretanto, ele possui uma DLC chamada... Calma aí. 3C, 3C, 1D, 11, 9, 4, 40, 9, 2, 7. É esse nome aí mesmo que eu tô falando pra vocês. É, não é só o nome que essa DLC aqui é bizarra, mas ele corrobora por todas as bizarrices dessa DLC. E por incrível que pareça, essa numeração toda tem um significado, velho. 3C vem de 3 costumes, 3 roupas que o jogo, a DLC, te dá. O outro 3C vem de 3 coliseus, que são as 3 arenas que você pode enfrentar no jogo. E um D de um Dream, um sonho. Fora, o resto da numeração é como se fosse uma data ali que se passa o jogo e algumas numerações muito loucas. Mas enfim, essa DLC aí basicamente coloca você pra poder lutar em algumas arenas, né? E adiciona algumas roupinhas, como por exemplo, essa Revealing Outfit aí. É, isso daí já é motivo pra muita gente comprar essa DLC, né? Mas o bizarro dessa DLC também é o fato que você enfrenta os CIOs das empresas que fizeram o jogo. A Platinum Games e a Square Enix, que são basicamente os diretores, os carro-chefes lá dessas empresas. E os caras aparecem estranhamente ali, vestidos de terninho, com a mesma afeição desses diretores aí na vida real. E que já é bizarro por si só, mano. Um jogo que coloca você pra enfrentar simplesmente o dono das empresas que o jogo foi feito. Mas os ataques desses personagens já são bizarros. Aqueles projetos roxos clássicos do dinheiro automata. Porém substituído pela cabeça desses CIOs, que já é muito louco. Essa DLC é divertida, adiciona roupas novas que são legais pros personagens. E tem essa bizarrice de chefe aí, que no mínimo é muito peculiaramente legal e estranha. Aqui nós temos o God Ghost, Call of Duty Ghost. Esse jogo aí que mostrou, né, que você não precisa forçar a barra pra colocar um dublador famoso do seu jogo. Como foi a pitch do Mortal Kombat e como foi o Roger lá no Battlefield. Que ficou com aquelas dubladas terrivelmente péssimas. Aqui ele coloca como uma forma de DLC. Se você quiser colocar e ativar o áudio, você ativa. Se não, você não ativa. E a estrela dessa vez aqui é o Snoop Dogg. Talvez pra galera do Brasil aqui, não seja tão, oh meu Deus, que deve ser incrível. Visto que não tem muita graça, né, porque você não vai entender quase tudo se você não entende inglês. Mas lá fora isso era muito interessante e bizarra. Porque adiciona simplesmente a dublagem do Snoop Dogg. Mas não aquela dublagem modelada pro jogo, se uma dublagem do jeito que ele fala mesmo. Com aquele jeitão dele de rapper louco, com aquelas gírias. Então é bem interessante, divertido ainda mais se você entende inglês. Uma DLC no mínimo também curiosa pra caramba. The Saboteur é um jogo aí que se passa de mundo aberto, se passa na segunda guerra. Em que você simplesmente gosta de chutar a bunda de nazista. Isso por si só já faz ele ser um jogo interessante. Mas, né, aqui nós temos a EA. E ela foi inteligente dessa vez, né. Ela decidiu lucrar, ela sempre decide lucrar muito. Mas dessa vez ela decidiu lucrar com 3 dólares pra você poder ver teteolas. Basicamente é isso a DLC. A DLC adiciona uns minigames, adiciona uma sala VIP lá no clube de strip. Você pode desligar e ligar no DSI e assim você ver as teteolas das meninas ali durante o clube de strip. Que deixa o jogo muito mais realista, né. Então, é interessante. O fato curioso é que essa DLC, ele vinha já no CD do jogo lá. Mas, se você ativasse a DLC e você quisesse passar o jogo pra outra pessoa, a DLC não vinha junto não, tá. E aí cobrava 3 dólares de novo por ela. Olha, parabéns. Mas, pelo menos são teteolas. E vamos chegar naquele mundo da deep web japonesa com aqueles jogos japoneses que só os japoneses gostam de fazer e adicionar bizarrices. Temos dois. O primeiro nós temos o Dream Club Zero. Que basicamente você paga 6 fucking dólares, 6 dólares, apenas para um upgrade dentro do jogo. E que upgrade é esse, você me pergunta. Bem, Dream Club Zero é um jogo aí de relacionamento, né. Então, é um jogo, aquele simulador ali que você responde perguntinhas pra você relacionar com as menininhas e tem histórias, etc. Então, tipo, não tem uma gameplay muito ativa. Então, que diabos esses caras vão colocar de upgrade no jogo. Então, basicamente o que sofre upgrade e o que tem uma melhoria são os sutiãs das meninas, que ficam maiores. Como diz o nome, Upgraded Bra. Então, o jogo simplesmente aumenta as tetas das meninas de todo jogo por 6 dólares. Ai, Japão, Japão. Terra da tecnologia. Temos aqui também o jogo Gal Gun. Esse jogo, ele já não é aquele simulador, mas ele já tem menininhas kawaiis ali, waifus, atrás de você querendo se confessar. E você tem uma arma que você tem que atirar nessas menininhas aí pra você poder espantá-las, né. Meio que acalma as menininhas aí de querer jogar ali tesão pra cima de você. Então, o jogo ali é bem simples, na verdade. Ele lembra até aquele maldito jogo lá do Rambo. Que o personagem fica fixo e você fica atirando e ele só te move pelo cenário. Você não anda livremente. E aqui, ao invés de você matar, né, você só atira nas menininhas mesmo. Entretanto, cara, tem uma DLC que custa 90 dólares, velho. 90 dólares é muita grana, mano. Mano, 90 dólares, velho. Por um item chamado Ray-X. Basicamente é uma espécie de óculos, binóculos, sei lá, mano, que bulu fazer isso. Que permite você ver por trás da roupa das menininhas. Então, é tipo, é um raio-x, o nome Ray-X. Que faz isso. Então, tipo, você paga 90 dólares pra poder ver por baixo da roupa das menininhas dentro de um jogo. Mano, 90 dólares, velho. É quase 400 reais. É muito dinheiro, cara. Você com 90 dólares, você paga uma menina de verdade pra você. Se você não consegue arrumar umas por métodos normais. Mas pagar 90 dólares pra ver arrumar de roupa de jogo é muito bizarro, velho. Eu acho que essa aqui merece o troféu de bizarrice. É muito estranho, muito estranho. Aqui temos Jack's 55th Birthday. Essa DLC, ela pertence a Resident Evil 7. Que é um jogo muito assustador, por sinal. Não, 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 não. Que às vezes me dá uma cagada de medo. Mas a bizarrice dessa DLC é porque ela simplesmente meio que quebra ali aquele filho de Resident Evil 7. Porque é uma DLC bem fora dos padrões do jogo. Que ela basicamente coloca o Jack, que é um dos personagens do jogo. Fantasiado ali com roupinhas de aniversário, chapéuzinho, analisinha de palácio e óculos. E que você tem que passar por alguns minigames para poder dar comidinha e bebidinhas pra esse cara. Mas não é comidinha tipo hamburguerzinho, bolo. Não, é aquelas tripas bizarrentas que tem no Resident Evil. Então você passa por vários minigames ali por dentro da casa com um tempo ali rolando para dar comida pra esse personagem. Além dos inimigos estarem divertidamente fantasiados e sair confetezinhos das suas armas, né. A gente tem esse personagem aí bizarro que você enfrenta no jogo. De uma forma tão descontraída que nem parece estar jogando Resident Evil 7. É muito bizarro essa DLC, mas divertida por sinal. E aqui temos Red Dead Redemption Undead Nightmare. Essa DLC pra mim é uma das maiores DLCs já criadas dentro do mundo dos videojogos. Mas enquanto ela é tão boa, ela ao mesmo tempo é bem bizarra. Porque ela é mais uma daquelas DLCs que simplesmente quebra a temática do jogo. Aqui ela se passa totalmente diferente do jogo padrão, tanto que é um save à parte. Mas que o mundo simplesmente de Red Dead Redemption agora está infestado por zumbis. Então você vai matar zumbi e matar zumbi. Totalmente diferente do estilo Faroeste de Red Dead Redemption, né. Agora aqui com uma infecção zumbi a um nível absurdo em que você simplesmente tem que matar tudo. Você não tem fast travel, então você é obrigado a andar pelo mapa. E tomar muito cuidado com esses bichinhos devoradores de Carnichers. É muito boa essa DLC. Ela adiciona inclusive um ótimo tempo de jogo, cara. Então ela é excelente. Ao mesmo tempo que ela é bizarra, ela é muito boa. E se você tem Red Dead Redemption ou não jogar essa DLC, joga, mano. Na moral. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal rapidinho. Leva apenas alguns segundos. E não paga por DLC. Não é DLC pra se inscrever aqui. É muito rápido. Então é nóis. Até o próximo vídeo. E fui. E epilepsy. Tchau.